Amigos, estamos ainda na estação mais quente do ano, é verão e é preciso redobrar os cuidados em praias, piscinas. E agora você vai acompanhar o momento em que bombeiros salvaram um jovem de 21 anos no litoral de São Paulo. A vítima começou a se afogar depois de ter uma parada cardiorrespiratória. Vamos ouvir o registro. Esse é o momento, a primeira jovem é retirada do mar, parecia que estava se afogando. Há um outro que está ali aparentemente desacordado, teve uma parada cardiorrespiratória, os socorristas, os salva-vidas já estão ali, prontos para prestar os primeiros socorros. Esse jovem parece estar inconsciente. Alô, Rodrigo Garavini, bom dia para você, meu amigo. Você está ao vivo já? O que aconteceu nessa história, hein? Fala, malta, como é que você está? Bom dia para você, meu amigo, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Tem esse vídeo emocionante, na verdade, rapaz, que mostra o trabalho desses anjos aí. Eu estou acompanhando junto com você no retorno aqui, malta. E o que aconteceu? Praia da Enseada, no Guarujá, litoral aqui de São Paulo. Os bombeiros perceberam que quatro pessoas foram levadas pela correnteza, certo? Quatro pessoas. Um dos botes dos bombeiros conseguiu recuperar duas pessoas tranquilas ali. Elas não estavam se afogando, foi só o susto ali no caso. Um outro bote do corpo de bombeiros conseguiu resgatar outras duas pessoas. Uma moça sem sinais de afogamento e um outro rapaz que esse sim estava em estado grave. O que eles chamam de grau 6 de afogamento. Ele já estava inconsciente quando os bombeiros chegaram ali. O primeiro bombeiro que chegou começou a fazer um trabalho ali pra salvar ele na água. E assim que o bote de apoio chegou, ele foi levado pra esse bote de apoio. E ali mesmo, dentro do bote, começou um trabalho de ressuscitação. Porque ele apresentou uma parada cardiorrespiratória ali no bote. Eles começaram então a fazer uma manobra. O soldado do corpo de bombeiros foi fazendo uma manobra enquanto o bote ia pra areia. Chegando lá na areia, esse rapaz foi colocado ali na areia, na praia. E o trabalho de ressuscitação continuou até que a respiração dele voltasse. Graças a Deus. O rapaz é o Matheus. Ele tem 21 anos, morador de Mauá. Dali, ele seguiu pra UPA, recebeu os atendimentos médicos. E até onde a gente sabe, ele passa bem, foi recuperado. Ou seja, aquilo que você falou no começo, Malta, verão, praia, todo mundo gosta de curtir. Mas geralmente o pessoal toma um querosene, né cara de cavalo, não é Kiko? O pessoal toma aquele queroseninho e começa a abusar. E quando vê, a correnteza leva. E principalmente aqueles que estão em estado de embriaguez avançado e não sabem nadar, não sabem fazer, não sabem se virar ali na água, tendem a passar por situações como essa. Então, fica a nossa dica aqui, se você não sabe nadar, se você tomou um querosene a mais na praia, tome cuidado, não abuse, porque água no umbigo é sinal de perigo, cara de cavalo. É isso aí, Garavine. Se a pessoa que tá sã, consciente, que não bebeu nada, que sabe nadar, tem perigo em mar aberto, imagina uma pessoa que tá ali já debilitada, seja pelo álcool, seja porque passou mal.